Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. O objetivo da nossa aula de hoje é continuar o trabalho com a memória RAM, né? A gente viu na aula passada alguns detalhes sobre a memória RAM, vou só recruturar aqui, ó, a gente viu o tipo de memória RAM, por exemplo, DDR4, a gente viu aquela questão do nome da memória RAM, que, por exemplo, ela tem um clock nominal que vem nela ali, por exemplo, DDR4, 2400, mas ela tem um clock real, que é a metade desse clock nominal, no caso, 1200. A gente viu também que essa mesma memória, ela pode se chamar PC4, em que o PC significa Pic Capacity, significa capacidade de pico, ou seja, relacionado à taxa de transferência, né? Então, uma memória DDR4 de 2400 MHz, ela tem 19.200 bytes por segundo de taxa de transferência, a gente viu isso. A gente usou o hardware Info para obter informações sobre a memória do nosso computador, né? Aquele software hwinfo é hwinfo, e aí, ali, eu consigo ver todas essas características da memória, inclusive a quantidade de módulos que tem essa memória, né? A gente viu também a questão do dual channel, em que você consegue acessar o dobro de dados, porque você usa canais duplos na comunicação, então, em um único ciclo de clock, você lê o dobro de dados, né? A gente viu isso também. E continuando nessa linha, eu vou mostrar aqui para vocês um código, vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês esse código, só um minutinho aqui, deixa eu fechar. Eu fui fechando aqui e acabei fechando o navegador, foi mal. É porque eu vou precisar de compartilhar a tela com vocês. Beleza, deixa eu compartilhar a tela aqui. Isso. Aqui, ó, tem esse código aqui no Stack Overflow, que é um código em C para estressar a memória, tá? Eu vou alocar a memória no computador, né? É um código que ele vai alocando blocos de código na memória, né? Eu vou, da mesma forma que a gente estressou a CPU, né? Eu vou fazer esse procedimento para a memória. Deixa eu abrir aqui, se eu não me engano, tá aqui em PC3. 3, isto, beleza. Deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar. Vocês estão visualizando aí? Sim? Sim. Deixa eu copiar ele aqui, vou explicar ele para vocês, esse código. Ele é bem simplesinho, tá? Olha aqui, ó. O que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou, esse malloc, é alocação de memória, tá? Ele vai alocando a memória e vai setando a memória indefinidamente. E aqui a gente vai... A gente vai vendo a alocação, né? Atualmente aqui, ó, eu estou com 79% da minha memória ocupada. Vamos ver se realmente ele vai realizar esse teste de estresse, né? Aqui ele usa... Ah, tá, deixa eu dar um include aqui no STD Lib. Aqui ele usa essa biblioteca de C aqui, o STD Lib. Vou incluir ele e ele usa também o STD String. Vou dar um include aqui no STD... Desculpa, no String.h. São duas bibliotecas que ele utiliza nessa compilação. Beleza? Agora ele está sem nenhum erro e nenhum warning, né? E eu vou executar aqui para estressar a memória do meu sistema computacional, né? Vamos ver se vai dar certo. Ah, o software está executando, né? Ele não tem nada, não mostra nada. E vamos observar aqui a alocação de memória, né? Como que ela está vencendo feita. Aí, ó, eu estou ocupando 100% da minha memória, né? E aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou começando a ocupar a memória virtual, né? Aqui, ó, se você observar aí embaixo, ó, eu estou utilizando aqui 30 GB, está vendo? Eu vou... Ele está alocando. Então, meu sistema está 100% utilizando a memória. Interessante, né? Mostrei... Vocês viram a minha explicação ou não? Não. Nada? No código aqui, vocês viram esse código? Não, o código não viu. Vocês viram o código? Ah, então vamos lá, então. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Por algum motivo, ele deu um bug aqui e parou de funcionar, né? Vamos lá. Aqui, eu tenho esse código em si aqui, ó, que vai alocar a memória. Eu vou estressar a memória do computador, tá? Aí, o que basicamente ele faz? Ele pega esse código e... executa e ele vai alocando memória indefinidamente. Esse maloque aqui é um código que aloca 1024 vezes 1024 bytes. Então, esse é um comando em C que ele está alocando memória RAM. Beleza? Aí, beleza. Ele fica nesse while infinito aqui, porque o while 1, ele nunca sai aqui do while 1. Tá claro até agora? Tranquilo? Tô tranquilo. Sim. Beleza. Aí, agora, ó, eu vou executar esse programa, tá? Eu vou compilar, ó. Vocês vão observar que ele não tem nenhum erro. Eu tive que incluir essas bibliotecas, stdlib e string.h. Aqui, ó, zero erro, zero ordens, e eu vou executar o meu programa. Agora, ele tá em execução, né? Observe aqui, ó, a memória sendo utilizada, ó. Agora, ela tá com 90... Com 100%. E ela tava aqui com metade, né? 50% em uso. Agora, eu tô usando 8 GB de memória. E aqui, a memória real que tá sendo utilizada, que é aqui, ó, de 28, 29 GB. Olha aqui, eu tô usando de memória, na prática, né? Por quê? Porque esse processo, ele tá alocando. Você vê o gráfico de memória, ele deu uma subida aqui, tendo 100%. Vai chegar um momento que o sistema operacional fala, opa, já sei por que que tá aí, ué. O quê? Uai, é o meu programa. Ele estressou a memória. Tá cobrando demais. Como é que é? O programa tá cobrando demais. Exatamente. Aí, ele derruba o navegador. Até que ponto que vocês viram? O programa tá subindo até que vai chegar no momento que... Ah, entendi. Então, foi isso. Com um exemplo na prática mesmo. É, ele deu, ele estressou a memória aqui, né? É, colocou o máximo que ela poderia aguentar. Pra você ter uma ideia, aqui, ó, chegou... Como não tem como filmar, aqui chegou, ao invés de 16 gigas, aqui chegou a 30 gigas, que é a memória virtual. E aqui, ó, se você observar o histórico... Deixa eu ver se esse mapa aqui tem um histórico. Não, ele tem só o de 60 segundos. Não tem aqui um histórico. Ele chegou a 100% de memória nesse processo. E aqui, esse processozinho aqui do aplicativo... Ó, vou mostrar rapidinho pra vocês. Vai cair de novo, mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem. Ó, vou executar o programa. Olha lá, ó. Tá vendo que ele subiu pra 100? A gente não tá vendo, professor. Ah, tá. Então, deixa eu fechar ele aqui antes que ele... Antes que ele derruba vocês. Ó, vamos de novo. Então, meu programa tá aqui, beleza. Aqui tá o gerenciador de memória. Ó, tá vendo aqui esse morrinho? Significa que ele chegou a 100 gigas utilizados. Tá pegando? Beleza? Só pra ilustrar pra vocês que a memória foi ao máximo. Aqui, ó, na quantidade de memória virtual, Ele chegou a 30 gigas aqui, de uso de memória. Né? E o processo dele, que é... Quando ele vai aparecer aqui, Ele chegou a 5 gigas de memória. Então, só pra mostrar pra vocês que esse programa, Ele usa o máximo de memória possível, né? Então, só pra ilustrar isso. Aí, ó, vou só estartar ele aqui, vocês vão observar. Não vou deixar ele chegar até o final, não, tá? Ó, vou estartar ele. Então, ele tá em execução. Ó, o desempenho. Ó, chegou no 100. Aqui tá chegando no 21, 22. Ele vai crescendo. E o processo aqui, ó, tá com 4 gigas. Vou parar ele aqui, senão ele vai derrubar a nossa. Veram lá? Então, ele chegou a um pico aqui, ó, De 100, ó, mostrando pra vocês aqui o morrinho de uso da memória. Então, ele, basicamente, ele faz essa alocação aqui de 1024 vezes 1024 bytes. Né? E esse comando memsete aqui, ele manda dados pra memória inteiros zerados, né? Basicamente, o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá alocando memória, mas ele tá mandando o valor zero, né? É o valor que ele tá mandando pra cada uma das posições de memória, né? É isso. Isso é que é um teste de estresse da memória. Só pra concluir essa ideia nossa de memória que eu mostrei pra vocês. Beleza? Ficou claro? Ficou. Sim, senhor. Beleza. Aí, só a parte inicial da aula, vocês pegaram, né? Que foi aquela questão que eu falei de DDR4. Não, beleza. Isso é importante vocês entenderem, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar essa aula aqui agora, porque é essa aula que é a nossa aula fundamental de hoje, né? E eu vou dar uma outra aula pra vocês de um conteúdo extra, tá? Que tem a ver com as disciplinas do nosso curso. Então, eu vou finalizar só a gravação dessa aula e a gente já começa o novo conteúdo extra, tá? Que eu acho que é interessante pra nós. Então, assim, a aula regular é só até essa parte do estresse aqui da memória, né? E agora a gente vai ter um conteúdo extra aqui que eu tive a oportunidade de participar hoje e eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que é interessante pra vocês, pra formação de vocês. Né, Raquel? Ah, só essa questão aqui do DIN, ó. Aqui, às vezes, vocês vão ver essa expressão DIN. Eu já falei um pouco sobre ela ontem, mas DIN é isso aqui, ó. Quando você vê um DIN, é esse módulo de memória, tá? Isso é chamado de DIN. O que é isso? Dual Inline Memory Module. Então, módulo de memória, linha dupla. Por que é linha dupla? Porque ele tem conexão de um lado da memória e do outro, tá? Então, ele tem essa... Ele dá um exemplo aqui, ó. De uma DDR3 que tem 204 vias. É isso que ele quer dizer. Então, esse é um outro conteúdo também. Então, quando vocês verem um módulo de memória, é também chamado de DIN, tá? Então, o DIN, DIN de memória, né? Então, é um módulo de memória, beleza? Só para somar na nossa aula. Então, eu vou finalizar a nossa aula aqui sobre esse conteúdo de teste de estresse em memória RAM e também sobre essa questão do DIN. E aí, a gente... Eu vou passar agora esse conteúdo extra para vocês, tá? E aí, a gente...